Refúgio Diário Mateus Capítulo 6 Ensino sobre a oração, o jejum e a confiança em Deus Introdução No sexto capítulo do Evangelho de Mateus, Jesus continua seu ensinamento sobre a vida espiritual, abordando questões como a oração, o jejum e a confiança em Deus. Ele oferece orientações práticas sobre como cultivar uma relação íntima com o Pai Celestial. Resumo do capítulo Jesus começa ensinando sobre a oração, instruindo seus discípulos a orarem em secreto, sem buscar reconhecimento público. Ele apresenta o Pai Nosso como um modelo de oração, destacando a importância de abordar Deus com reverência e submissão, enquanto expressamos nossas necessidades e buscamos sua vontade. Em seguida, Jesus aborda o tema do jejum, advertindo-o contra a hipocrisia e a ostentação ao jejuar. Ele instrui seus seguidores a jejuarem de forma discreta, buscando a aprovação de Deus, não dos homens. O jejum deve ser uma expressão sincera de arrependimento e consagração, não uma busca por elogios humanos. Jesus também ensina sobre a importância de confiar em Deus para prover nossas necessidades materiais. Ele convida seus discípulos a não se preocuparem com o amanhã, mas a confiarem na providência divina, lembrando-lhes de que Deus cuida até mesmo das aves do céu e das flores do campo. Ele encoraja seus seguidores a buscarem primeiro o reino de Deus e sua justiça, confiantes de que todas as outras coisas serão acrescentadas por ele. Jesus conclui incentivando-os a não se preocuparem com o dia de amanhã, pois cada dia tem suas próprias preocupações. Conclusão do capítulo O sexto capítulo de Mateus destaca a importância da vida de oração, da prática do jejum e da confiança em Deus para as necessidades diárias. Jesus oferece princípios práticos para cultivar uma espiritualidade autêntica e uma confiança inabalável no Pai Celestial. Ele nos chama a vivermos uma vida de fé e dependência de Deus, confiantes de que Ele é fiel para prover tudo o que precisamos. E aí a gente